Se você gosta de jogo bom em promoção, você está assistindo o vídeo certo, nós separamos ótimos jogos com preços bem atrativos e avaliamos a nota no Metacritic e também o tempo de campanha pra você ter certeza que tá levando o jogo que você quer pra casa. Por isso, seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Players, três avisos rápidos aqui importantes, tá? Nosso vídeo de análise da semana passada ainda tem jogo em promoção. Se você ainda não assistiu, dá uma passada lá que vai valer a pena. Vamos deixar o link de acessórios e jogos para comprar na Amazon aqui na descrição. Pra quem é team físico ou tá precisando de uma película ou controle, vai tá tudo lá, podendo parcelar e com segurança. E todas as métricas dos jogos desse vídeo estão atualizadas até a data da publicação, beleza? Dininho Space Adventure com 98% de desconto. Aventuração no Brasil por 99 centavos até o dia 30. Só que no México, 52 centavos. Dá pra trocar por moedinhas de ouro, hein? Nota no Metacritic e tempo de campanha nós não sabemos. Worms WMD com 80% de desconto. Jogo de estratégia para até 4 jogadores no Brasil por 29,90 até o dia 3. Meta score de 83. Tempo de campanha 24 horas, mas dá pra fazer mais do que isso. O custo hora nessa métrica tá saindo por 1 real e 24 centavos. Dorf Journey com 50% de desconto. Plataformação Aventura RPG está em PTBR no Brasil por 9,49 até o dia 31. Nota no Metacritic que não tem. O tempo de campanha é de 5 horas. O custo hora é 1 real e 89 centavos. ManSpark com 80% de desconto. Ação Aventura RPG também está em português por 10,00. R$10,00 até o dia 31. Metacritic 68. Tempo de campanha 15 horas. O custo hora nessa métrica tá saindo por 0,66 centavos. Babystorm com 75% de desconto. Arcade e ação está em português para até 4 jogadores e tem demo. Tá completo, players. Não, peraí. Não tá completo, não. Falta só uma coisa. Você se inscrever aqui no canal é lógico. Se inscreve aí para não perder nenhuma das nossas dicas. E ativa o sininho. Assim você garante não perder nada. Esse simpático e caótico jogo está na eShop do Brasil por R$24,99 até o dia 27. Nota no Metacritic que tempo de campanha nós não sabemos. Olex Kid e Miracle World DX. Plataformação e arcade está em PTBR no Brasil por R$35,68 até o dia 25. Nota no Metacritic que é R$65,00. Tempo de campanha é 4 horas se você for profissional. Esse jogo é difícil. Mas nessa métrica o custo hora sai por R$8,92. Players, nós não fazemos ideia do que aconteceu essa semana. Mas está repleto de jogo de fazendinha. Então se você é um fazendeiro, uma fazendeira vai se divertir muito com essa seleção de jogos. Animal Volley é uma mistura de Animal Crossing com Star do Volley. Poderiam chamar isso aqui também de Star do Crossing. Não vejo problema nenhum. Simulação, arcade, aventura. Só que ele está apenas em inglês, tá players? No Brasil, por R$9,15 até o dia 28. Nota no Metacritic que não tem. O tempo de campanha é 3 horas. O custo hora é R$3,05. My Time at Port é com 75% de desconto. Aventura RPG e simulação aqui no Brasil por R$37,37. Pra quem tem em toque, esse número é fantástico, né? Até o dia 3. Metascore de 71. Tempo de campanha 128 horas é muita hora de jogo. O custo hora nessa métrica está saindo por R$0,29. Monster Harvest com 65% de desconto. Aventura RPG, ação, simulação está em PTBR no Brasil por R$35,68 no seu menor preço histórico. Essa promoção vai somente até o dia 25, ok? Nota no Metacritic é 57. Tempo de campanha 34 horas. O custo hora é R$1,04. Forestry The Simulation com 70% de desconto. Simulação aqui no Brasil por R$30,58 até o dia 28. Metacritic e tempo de campanha nós não sabemos. Hopes Farm com 90% de desconto. Puzzle, aventura, simulação e estilo de vida. Só que está apenas em inglês. Aqui no Brasil por R$4,90 até o dia 31. Players, olha só. Esse jogo aqui está grátis no seu celular, no seu mobile. É só procurar na Play Store e baixar que está grátis, beleza? Então, já que estamos entrando nos campos dos jogos em promoção que estão melhores em outras plataformas, bora então checar os jogos que não valem a pena pegar no Switch ou então você decide. Se você espera uma promoção melhor ou aceita que o valor do Switch está mais caro, beleza? Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Super Mongo Quest com 40% de desconto. Plataforma, aventura, ação e arcade no Brasil por R$17,99 até o dia 31, mas já esteve por R$14,95. Só que, players, esse é outro jogo que você pode baixar grátis no seu celular. Vai ter aqueles anúncios, você vai ter que assistir um vídeo ou outro, mas está grátis. Se você quer apoiar o criador, você baixa no Switch, mas está lá gratuitamente para você jogar à vontade. Meta crítica é 8,8 pelos usuários. Tempo de campanha 7 horas. O custo hora 2,57 se você pegar no Switch. Se você pegar no celular, não sai nada. Vários Resident Evil estão em promoção na eShop e Nintendo nesse momento, tá? Só que, players, dá uma olhada nisso aqui. Resident Evil Revelations 2 com 60% de desconto. A ação está em PTBR para até dois jogadores no Brasil por R$33,20. Só que, na Steam, 1,68 players. Vai até o dia 26, hein? Se você quer pegar esse jogo, corre, porque dá para pegar ele muito barato. Nota na Meta crítica é 78. Tempo de campanha 35 horas. O custo hora, se você pegar no seu Switch, é R$0,94. E se você pegar no seu PC, é R$0,04. The Signature City com 85% de desconto. Ação, aventura, RPG e puzzle. Está em PTBR. No Brasil, por R$32,85. No Chile, por R$31,76. Está próximo, tá, players? Está próximo. Próximo. Virei o Cebolinha. Você é burro. Só que no PC está R$18,79. Só que vai até o dia 21, tá? Nota na Meta crítica é 77. Tempo de campanha, 31 horas. O custo hora, R$1,05. Dungeons of Dreadhawk com 60% de desconto. Puzzle Aventura é RPG, mas está apenas em inglês, ok? Saindo pela metade do preço no PC por R$10,89. Players, esse jogo é bem levinho, tá? Roda aí em qualquer forno a lenha com um pouco de memória RAM. Nota no Meta crítica é 81. Tempo de campanha, 7 horas. O custo hora, R$2,85. Players, não esquece de dar uma checada na descrição desse vídeo e fizemos também uma enquete para saber em qual suíte vocês estão jogando. Dá uma passadinha lá na nossa aba de comunidade que vai ter sempre alguma coisa legal lá, beleza? Eu sou o Sam. Nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha ou então no final da tarde com a viola na mão e a palhinha na bola. Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural Cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocóricó Cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cocóricó O Júlio na gaita e a bicharada no vocal O Júlio na gaita e a bicharada no vocal O Júlio na gaita e a bicharada no vocal